Barretos está sediando desde o final da semana passada mais uma etapa da missão de Uniana Juvenil com 115 jovens que estão propagando por toda a cidade a palavra de Deus e o calendário desta etapa estabelece ações até o próximo dia 25. Na paróquia de São João Batista, esse grupo de jovens, sob a coordenadoria do padre Rodinei, em companhia de alguns fiéis, realizaram mais um alegre contato com muitos cânticos e orações. Sendo também rezado um terço com a participação de todos. Seminarista na cidade de Taubaté, o jovem Renan Pichelli comentou o que representa para esses jovens estarem nesta missão, explicando também qual o significado do terço meditado. O terço meditativo nos relembra os mistérios de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo e a partir de Maria. Então a comunidade é convidada a rezar, meditar o mistério da vida de Jesus Cristo, da vida pública de Jesus Cristo, que nos leva até Deus. E de uma maneira diferente, com cantos, com a participação da comunidade, não uma coisa só fechada, mas para todo mundo da comunidade e uma coisa que eleva a comunidade, que traz a comunidade de novo para essa devoção que às vezes está meio perdida no mundo de hoje. Coordenador deste grupo de jovens que estão reunidos na paróquia de São João Batista, o padre Rodinei destacou a importância da participação juvenil e o que as famílias poderão esperar quando receberem a visita deles. Devem esperar deles, primeiramente, uma visita dinâmica, alegre, animada, porque a característica da missão feita por jovens é esta mesma. Segundo, esperar jovens evangelizadores, jovens católicos animados, que não exatamente querem fazer uma pregação explícita do evangelho, mas através da sua fé, do seu testemunho, do seu jeito de ser cristão, de ser católico, falar da sua fé, então de uma maneira jovem. É isso que as pessoas podem esperar dos jovens. Ao final, os jovens foram divididos em duas turmas, que saíram em procissão pelas ruas do bairro Zequinha Mêndola para a celebração de terços em algumas residências. E a gente vai cantar. Polícia danço! Polícia danço, 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 na presença do Rio! Eu grito! Polícia danço! Polícia danço! Polícia danço!